Que dá-lhe ficar contente, quatro paredes caiadas Cacho de uvas douradas, uvas rosas, um jardim São José e os negros, mas o sol não é morar Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera É uma casa potência com certeza, é com certeza uma casa potência Eu compro um pobrezinho de balar, a fartura de carinho E a cortina da janela do ar, mas o sol bate nela Basta pouco, pouco gostinho, não é grato E a tigela, só há como fio, um pobre de velhinho O fio de canta da tigela, quatro paredes caiadas Um cheirinho ao adupir Um cacho de uvas douradas, uvas rosas, um jardim Um São José e os negros, mais o sol não é morar Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa potência com certeza, é com certeza uma casa potência É uma casa potência com certeza, é com certeza uma casa potência Dois braços à minha espera De Deus que parou a meditar Não é grato, mas o sol não é o sol não é o sol não é o sol já Uma promessa de beijo Ah, que lindo! Dois braços à nossa espera Boa noite a todos, obrigada! É uma casa portuguesa, com certeza É uma casa portuguesa, com certeza